Ó, o Marcos Lima, ele recebeu recentemente um apartamento e ele tá reclamando que ele escuta o barulho do chuveiro no quarto dele, ele queria melhorar a acústica. É, Marcos, se você tá escutando o barulho do chuveiro no seu quarto, talvez o ideal seria dar uma acústica no forro de gesso do banheiro, né, e não no seu quarto. De qualquer maneira, tudo que você vier a colocar, ele vai diminuir um pouco o espaço. Então, tem alguns materiais que são acústicos, hoje. Eu até fiz um vídeo de um revestimento, quando eu fui na revestir, onde ele era acústico e ao mesmo tempo ele era bonito. Só que é assim, ó, eles são placas, antigamente o pessoal revestia de cortiça, ficava horroroso. Se você quiser que fique com aspecto de quarto mesmo, como se ninguém tivesse feito absolutamente nada, então assim o pessoal fez o quê? Eles dêem um acabamento em gesso. Então, aqui tá a parede, né, de alvenaria, aí eles fizeram uma camadinha aqui de forro de gesso. O ideal, e aí você vai perder um pedaço do quarto, né, seria que você colocasse aqui uma lã de rocha ou uma lã de vidro e pusesse uma nova parede de gesso aqui, ó. Essa lã de vidro, ela iria ser térmica, né, e ao mesmo tempo ela vira acústica. Então, nenhum barulho que tá acontecendo no seu banheiro aqui, que esteja vazando em virtude da parede, você vai escutar do lado de lá. Já no seu banheiro, né, se você quiser evitar isso, então provavelmente o chuveiro ligado, eu não sei se é o seu. Se é o seu chuveiro enquanto você tá tomando banho no seu chuveiro e você no quarto tá escutando, então não vai ter jeito, porque esse barulho vai vir pela porta. Então, mesmo que você revista o quarto inteiro com placas de gesso, não vai adiantar, porque o barulho do chuveiro ligado tá vindo pela porta. Agora, tem alguns casos onde o chuveiro que tá ligado é do apartamento de cima, e aí você escuta toda a água passando pelo encanamento e tudo mais, porque onde eu morava no outro apartamento era assim. Então, nesse caso, o ideal é que aqui tá a laje, né, do apartamento de cima, aqui tem o encanamento que tá passando, né, sai daqui, vai pro esgoto, entra pra parede, enfim, tudo isso. E aí, aqui tem uma plaquinha de gesso, aí o ideal, né, seria que você botasse a lã de vidro ou a lã de rocha nesse espaço, e aí você isolaria esse barulho que tá vindo nesses encanamentos aqui pra dentro do seu banheiro. Outra coisa que você, que pode servir como isolamento acústico, tem uma empresa chamada First Floor, deixa eu ver se dá pra ver, é o primeiro em inglês, Floor. Caramba, hein? Dá pra ver nada. Mas, enfim, chamada First Floor. Essa empresa, ela é especialista em materiais acústicos anti-alérgicos e super duráveis à base de cortiça. Mas nem parece que cortiça, porque eles são peças lindas. Então, por exemplo, tem algumas peças quadradinhas, onde elas têm um relevo que você pode, é, que você pode fazer uma composição, né, do relevo dessas peças. Então, você consegue fazer como se fosse um 3D no seu quarto. Só que se for pra você fazer, isso é uma coisa, por exemplo, pra você fazer de uma parede pra outra, né, porque se você fizer em tudo, fica muito poluído. Tem algumas também que lembra muito um tijolinho. Lembra um tijolinho. Então, dá pra você fazer isso aqui e fica com acabamento super legal. Mas dá pra fazer no quarto inteiro? Fica pesado, né? Então, o ideal mesmo, né, e ainda mais barato, seria ver essa questão aqui da parede de gesso com lã ou lã de vidro ou lã de rocha, tá bom? Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma